Chegou mais uma atualização aqui em XAW, vamos conferir tudo que chegou, inclusive já a data do Rádio Editor que já está no game, inclusive também um spoiler do próximo CR, o Albafka de Peixes. Daí, onde você tirou isso, Ney? Vou mostrar para vocês tudo nessa atualização. Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal do XAW, então bora lá. Para começar aí, os banners é a partida, ela estará disponível aí para pegar a partida às 10 da manhã. É uma personagem bem interessante para ter aquele investimento, principalmente se você tem o Oxeus Despertado e a Sasha, que são os melhores combos da partida. Se você quiser mais informações sobre a partida, tem vários vídeos no canal, vários combos inclusive. Só de vídeo de PVP aqui, deve ter uns 5 aproximadamente de combos dela no PVP. Dá uma pesquisada aí no canal se você gostaria desses conteúdos também, beleza? Não vai se juntar a pool de invocações, né? Afinal de contas, ela é uma personagem que foi lançada ainda esse ano. Então é uma unidade ainda recente, tá? Ela é bem chata de se enfrentar, mas não é aquela personagem top da maioria dos jogadores. Mas sempre está lá, rondando aí o meta, tá? É uma personagem muito boa também. Continuando, teremos aí o Despertado Armadura da Exclamação de Atena. A gente vai comentar também a sessão do Oceano Cerúlio, que é a skin flip, né? Do Albáfrica, que teremos aí como evento. Terá a segunda semana, né? Do combate JJ. Lembrando que a segunda semana se estende para segunda e terça-feira da próxima semana para conseguirmos pegar os bilhetes também. Nova fase da Lenda dos Cavaleiros e Jogos Divinos. Bem fake, bem fake mesmo. Não bastava estar nas notas de atualização. Também eles colocaram aqui uma imagem que não existe, cara. Que loucura. É do Camus Divino, tá galera? Então, indo aqui no História, vai vir aí o Camus Divino. O Yoga Divino é bait, é bait, é bait aí da GT. Referente aqui à Festa do Castelo, vamos conferir aqui a Festa do Castelo. Resetou, né? Aprovação de caçada hoje. Então, tá aqui o reset. Já podemos resgatar aí também. Adoro essa skin. Então, pô, bem que poderia aparecer para mim, né? Vamos ver. Claro que não vem, né? Claro que não vem. Mas isso aí foi a minha skin flip do mês. A armadura da exclamação de Atena. Como eu disse anteriormente para vocês, no vulgo ontem. O que acontece? A exclamação de Atena é uma armadura que não é tão hypada entre os SS-EX. E já está para lançar o próximo CRSS-EX aqui no game, né? Deixa eu ver aqui só qual peça que eu ainda não tenho. Tipo, todas. Então, o que que acontece? É, igual eu, esquipei ela. Estou esperando para lançar na poeira divina. Então, fica ligado se você está querendo comprar aí na poeira divina. Ou falta poucas peças. Também gostaria de economizar pedras onisciente. É, fica uma dica aí de você não ter aquela pressa e economizar também. Só faça aí suas grax. Para ver se aparece alguma coisa ou não. Igual eu estou fazendo aqui. E aí, quando lançar o próximo CR, que, né? Grande chance de ser o Alône. Eu já vou ter as minhas pedrinhas do Alône. E aí, a gente aguarda eles serem introduzidos na poeira divina. Né? Pô, não veio nenhuma pecinha até agora, né? Esse tanto de grax aí que não veio nada. Matrioshka, como eu expolei ontem para vocês. Então, temos aí missões extras para adquirir também essas recompensas do baú. E também do boneco, né? Tem recompensas do baú e do boneco também. Do boneco é diário e do baú. É por quantidade de missões concluídas. É, recarregue se você deseja aí um upskill da página de coruja. Aqui o custo-benefício fica interessante. Porque é como se fosse dois upskill, né? Na semana. Então, é a melhor oportunidade de comprar. É agora no SSEX. Venda especial também para pegar aí o... A pedra da sorte para o skinflip, né? Normalmente, quando vem o skinflip, vem aqui também a compra privilegiada. É referente à troca limitada. De interessante aqui, o que nós vamos ter? Cadê aqui, ó? Aqui nunca muda, né? Já passou da hora de mudar. Teremos aí os corações. 2x por 4x. E também a pedra onisciente, que é muito importante. E estamos na rotação da poeira comum para trocar para a poeira divina. Então, muito bom. De hoje é domingo, né? Logar aí para conseguir mais umas pedras onisciente. Garantir aí as suas próximas skins ou o próximo CR. E vocação temática, a partir das 10 da manhã, ela estará disponível também. Aqui, restituição para quem for gastar com pós na semana. Missões extras e cabo. Beleza? Já deu aquele reset mensal também. Vamos ver se eles acrescentaram aqui a Comandante Pandora. Não acrescentaram a Comandante Pandora aqui no baú. Olha que loucura isso daqui. Não tem aqui a Comandante Pandora. Ripe demais. Então, vamos ficar com um delay de um mês aí, né? De CR, infelizmente. Ok. Isso aí é o que chegou na atualização referente aos eventos, tá, galera? Temos ainda o Gato da Fortuna. Para quem ainda não fechou, a próxima tentativa tem até domingo aí. Para correr atrás da sua próxima tentativa também. Agora, vamos falar de outras coisas aqui que já foram exploradas para a gente. Se a gente entrar aqui nos duelos sagrados, não temos nenhuma informação. Mas lá no servidor chinês, já entrou o Mundo Divino com suas alterações. Então, hoje à tarde, eu vou trazer para vocês o Mundo Divino com o Buff. E aí, eu vou comentar com vocês o que eu achei. Se ele continua mais do mesmo. Porque, embora ele melhorou o dano, né? Será que o dano dele vai ser... E que ele continua ainda com o teto, vai ser ainda relevante ou não? E será que aquela escudo extra que ele vai aplicar ao utilizar a sua skill 3 conforme o PV perdido, vai ser bem oportuno ou não? É isso que eu vou conferir. Ainda não testei ele até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tá ok? Mas vai rolar aí o Mundo Divino, tá ok? Beleza, entrando aqui no corte, para quem já tiver interesse na descrição das habilidades e jogar um pouquinho com o personagem, O Rasgur de Toro já está disponível aqui. Mas ele não está disponível nos duelos sagrados. Isso quer dizer que ele não vai entrar no Jamiel, o seu banner. O seu banner vai entrar possivelmente no... Como é que fala? Depois do Jamiel. Ele entrará nos duelos sagrados. Semana que vem o Rasgur de Toro, infelizmente, para a gente não ver que ele poderá ser ou não uma vergonha para... Ah, como é que fala? No Jamiel, né? Que quando a galera não usa o personagem do Jamiel, é meio que considerado uma vergonha. Então vamos conferir aqui se ele está com buff, porque eu nem olhei aqui se ele está com buff no global, né? Aqui é 16%, está com 12%, né? Continuando aqui, vamos ver se aqui é 5%. Cadê dano físico? Nossa, ainda ele não está nem buffado, galera. Ele não está nem buffado. Aqui é 16% do PV máximo, se não me engano. Aqui é 5%, anteriormente era 4%. Aqui o dano equivalente a 5%. Aqui não teve alterações, né? Nunca teve. Então essa habilidade dele é desta forma mesmo, beleza? E para fechar, esse daqui, 40% do dano absorvido, dano físico, né? Aqui era para ser 60%, aqui era para ser no máximo 40% do PV máximo, é 70% também, né? Então, pelo menos, não lançou ele errado. Porque esse Havid Toro aqui, nessa versão, ele cria muito menos escudo e se ele cria muito menos escudo, ele causa muito menos dano também, já que a sua skill que ele ativa nas rodadas pares é baseada conforme no escudo destruído que o próprio Havid criou, tá ok? Então, que é, vamos lá, mostrando aqui. Essa build que ele está usando aqui também, é até interessante, né? Gostei dessa sugestão aqui do Havid do Codice, né? Então ele vai usar esse ataque aqui. Ele sempre fica em último também, né? Usando aqui a skill dele. Aí, esse ataque que explode ali, o meio, é o que oferece mais dano ali para o Havid de Toro. Então, vamos ver se o Havid vai ser buffado até semana que vem ou não, porque não vai ter atualização, né? Né? Então, se não vai ter atualização, ele vai chegar desbufado mesmo. Então, vamos ver o que vai acontecer, se vai aparecer algum pacote de correção do Havid de Toro, né? Eu espero que sim, mas, né? A gente está falando da GTA, então parece que ele trabalha em um dia só, né? Fica duas semanas de férias, é possível. Então, beleza. A última informação que eu tenho para passar para vocês é referente ao easter egg do nosso Albafka de peixes, que eu acho que ele tem chances aí de ser o próximo CR. E aqui vem uma informação referente a ele no game também. Porque o que acontece? Quando a gente vai aqui na lojinha, na lojinha do mercado, vamos em pacote e temos um pacote especial de uma doleta que tem um desconto aqui, ó, de 10 centavos. Olha quem está com o upskill. Volume de habilidade do Albafka. E as últimas vezes que teve aqui, tivemos do Gestalt, e o Gestalt ganhou CR. Tivemos do Campo Divino, o Campo Divino ganhou CR, e agora veio do Albafka. Então, isso não é uma confirmação, obviamente, que vai ser o CR do Albafka, mas se a gente pegar as lógicas anteriores, teve esse easter egg no servidor global, né? Eles não colocaram easter egg nos demais servidores. Porque quem que está na trindade para ser anunciado como o próximo CR? Hoje, CR-S, o mais antigo é o Albafka, seguido do Sukiyo, que depois virá o Cardia. Esse é a trindade mais antiga que normalmente a testante pega para desenvolver o CR. E o nosso Albafka, por ele ser a unidade S mais antiga do game, ele é a que tem mais chance de receber o CR também. Então, se isso for verdade, o que vocês esperam do Albafka de Peixes Despertada, hein? Ele é um personagem que já é muito interessante hoje no meta, está bem favorável com a chegada do Mu, com a chegada do Rasgo de Touro, né? Que trabalha com o Shield e com o inimigo sofrendo, causando menos dano. Os escudos vão ficar mais tempo em campo para o Mu dar aquela mitada também. E se ele for anunciado como CR desse mês, ele vai chegar junto com o Mu. É, ele chegaria junto com o Mu, né? Tendo aí uma sinergia muito boa, igual foi o explanado ontem, né? Com vocês, no vídeo de ontem, falando sobre que a testante, né? Está fazendo uns bons lançamentos referente à sinergia. Não quer dizer que a unidade é boa, mas a sinergia de lançamento do Rasgo, do Albafka, do Camus Sapuri, com o Despertada Armadura, do Camus Divino, né? Teve uma sinergia muito boa aí também. Então, poderá ter uma sinergia do Albafka com o Mu Divino. Então, estou bem hypado aí com essa sinergia. Eu gosto de reforçar com vocês, novamente, não é garantia que vai ser o Albafka. Mas, de acordo com as últimas vezes, né? Que isso aconteceu, foi o que a GTA Arcade colocou de easter egg ali para a gente, né? Então, vamos ver se vai colar ou não. De qualquer forma, nas próximas semanas aí, talvez semana que vem, ou daqui 12 semanas, deve ser revelado aí o próximo CR e vamos ver se vai bater essa lógica e especulação minha ou não, tá? Ninguém especulou. Aí, eu estou inventando da minha cabeça essa informação aqui para vocês, tá certo? Então, é isso, galera. Esse aí, então, foi o vídeo de hoje. Comenta aí se você gostaria que o seu Albafka fosse aí despertado. O que vocês esperam do Despertada Armadura dele? Eu não vou especular nada aqui. Gostaria que vocês especulassem, porque eu já trouxe vídeos anteriores falando sobre, né? O que esperar dos próximos CRs. Se vocês não viram, eu vou deixar aí nos hacks também. Então, boa quarta-feira para todo mundo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo, que deve ser hoje à tarde. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho